Mas quando amanhece o dia, aqui no meu pé de céu, canto o galo, o buleiro Sou matuto e tenho orgulho de ser De vez em quando eu vou na cidade, buscar o gás para queimar o lampião Olha minha gente, olha mais quem é que eu estou aqui, adivinha o que nós vamos fazer Faustino da Roça e Zé Biquinho Ei galera, se vocês não conhecem ainda do Viola e Fogão, Faustino da Roça Se inscreva no canal dele que é o pescador mais alegre do Brasil Eu dou risada todo dia que eu vi dele E pense num canal topado, vamos lá Mas quando amanhece o dia, aqui no meu pé de céu, canto o galo, o buleiro, lá no campo, o gado verra Aqui eu vivo feliz, morando no meu nordeste, sou rei da natureza, sou matuto do agréstico Olha minha gente, é isso, se inscreve no canal, deixa o like Que hoje tem, nós vamos passar o dia por aqui Pegando peixe, se pegar né E comendo peixe, se pegar também né Um abraço para todos vocês aí, se inscreve no canal Que é hoje que nós vamos chegar só amanhã Ai minha gente Os pescadores mais alegres do Brasil Engraçado Eu estou por aqui minha gente, dentro do mato Já enganchei minha vara, quase perdi a isca Faustino está ali dando risada já Você está mangando Deus né Faustino Olha lá Eu vou por aqui para o outro lado E os meninos estão tentando ali pegar umas também Que aqui, esse açude minha gente Sempre deu muito peixe Muito peixe mesmo Ele está coberto de mato Mas não é possível que os peixes Não tenha fome hoje Para nós pegar uma traída aqui Cheguei aqui no lugarzinho mais aberto Lugarzinho mais aberto aqui Os meninos estão ali Eu vou dar uma enjogada aqui Para ver se Nós Chama Aqui na barragem de cima Ai dá é bom Ô Zé Fiquinho Nem para uma de quatro quilos falar assim Eu vou olhar o que é aquele barulho na água E chegar aqui e olhar e falar Hum Filé de frango Aí pá Que beleza Ô Zé Fiquinho Filé de frango Nós damos um filé de frango Não As traídas daqui estão demais Estou te falando Saída daqui Orgulhosa É a É a fartura É a fartura É a fartura Filé de frango Filé de frango Filé de frango Ela chega aqui Hum Hum Eu dou aqui uma dica para outra Vai lá experimenta Talvez seja bom Isso é linda Só uma vezinha só Olha que beleza Vai tu primeiro Não Vai tu primeiro Não Então tá bom Eu vou na frente Se eu gostar eu te digo Aí pega uma só desse Eita bagaceira Esses caras são estranhos Esses caras são estranhos Olha o lugarzão bonito É divertido Tem mais um ali Lá na frente Da fazenda E nós já chegamos por aqui Nós já chegamos por aqui Em outro lugar Uma coisa até bonita Vamos ver se elas estão Feche tem Vamos ver se elas vão querer Morder a isca Vamos lá Vamos jogar aqui umas iscas A gente vê Olha que lugarzão lindo aqui É bonito aqui né Faxina Eu achei Bem bonito Lugarzão bonito Nós estamos aqui no aço de bonita O meninão ali Naquelas lombas Olha lá E eu tô aqui tentando ver se eu pego alguma coisa Aí daí vamos Vamos lá bora Aí sim Zé Biquinho Aí se puxar vai puxar mais baixo da pedra Bora 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 Faustino Segura Zé Biquinho que agora vem Vai laçar até Zé Biquinho agora Vai laçar até Zé Biquinho Não deu mesmo Agora vai na tarrava Vamos ver se sai alguma coisa Garante o frito Faxin Ei Ai Se tiver nós vamos desengancar Bateu ou não Agora não bateu nada não Vixe Você tá doido Vamos ver Vamos arrodeando por ali Vamos Vamos arrodeando Olha Veio Olha É o sinal que tem né Olha Zé Biquinho O frito O cuscuz já tá sendo garantido Olha lá Olha Já saiu Olha Eu tô dizendo a você Olha lá Não é ainda um lubizomão Mas é o sinal que tem né É o sinal que tem Olha lá Beleza Em bisaca Só em sacolaio Agora não é bisaca Não é bisaca não É sacolaio Bora Eita A sorte tá lançada A sorte tá lançada Os edificios são ali ó Esperando ainda A filha de caldeira Só esperando É tô vendo Tô vendo Parece que tem uma lama danada Tem 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 lama Deve ter traído Entocada Pois é É Vem um cari Um chassi de caminhão Olha Olha o cari Que eu falei Que tava pulando É isso mesmo Olha Olha lá Que beleza Pega Faxino Pega Faxino Pega Faxino 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 Vai pra ali É bonitinho Beleza Vamos lá Vamos lá Olha Esse aqui deve ser O cara bota na água quente Esse bicho aqui ó E só essa casca dele todinha ó Ele vai dar uma Aí Eu estou aqui no pé da pedra mesmo É Certeza Tem que ir passando pé aqui no pé da pedra Que eles vão saindo Olha E a praída velha tá aqui Aí Vamos Aí Dois Olha Olha ele saindo da toca Tá vendo Tá vendo Que beleza Bora Zé Biquinho Tira a mão daí Zé Biquinho Tem que ir pra cara Tem tanto peixe que tava pulando nesse tanto Não era e sumiram não foi É Some na lama Não na estoca de pedra É mesmo é É Bota a mão aí não Zé Biquinho Nós não conhecemos o viado Mas eu conheço Ele entra na lama e nas pedra mesmo É nas pedra Eu sou curado de burguesa de peixe Eita Eita A raiva é cheia Bom o frito tá garantido É porque a maioria sai É a maioria sai Olha 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 Tem que o olho de a bolha É mesmo É assim Isso o fritinho é uma beleza rapaz É quem chega estrala no dentro Quem frita é eu Isso aí Eu já tô pensando aqui Eu já tô com outra ideia Mas quando amanhece o dia Aqui no meu pé de ser Canto galo o goleiro Lá no campo da de pé Assim eu fico em mim Morando no meu nordeste Sou rei da natureza Sou matuto do agré Pois é minha gente E nós estamos aqui Se despedindo da fazenda de Val E de Paraíba E agradecendo a eles É sim Pelo carinho que eles tiveram De receber a gente As portas estão sempre abertas pra gente A gente deixa aqui Um abraço pra Val Um abraço pra Paraíba Um abraço de Faustinho da Roça E de Zé Biquinho Que tá ali no carro Que ela tá quase dormindo É isso aí Então vamos lá E um abraço pra todos vocês Minha gente Obrigado para o carinho Que tá fazendo aí Vamos lá E não terminou não Nós vamos pra Saloá Fazendo pirão de peixe Pra nós fazer o sacrifício De comer pirão de peixe Muito bem É um sacrifício danado Segue o vídeo Que não acabou não Vamos embora Abraço paraíba Abraço para É pra vocês verem Como faz Pega o peixe E joga aqui dentro Vou fazer um pouco aqui Pra vocês verem Faz isso Não tem problema Não tem sujeira Não apanha da mulher Em casa E ó Coloquei até a cabeça da bicha Pra vocês verem Não tem bagunça Isso Tá vendo E aqui nós vamos Vamos começar a colocar Ó lá Uhul Ó o barulinho Ó Nunca põe a pé aqui No olho feio Só põe com essa velocidade Rapaz Esse é do meu Viste Olha quem é que tá aqui Cortando Salada Ó Faustinho da roça Faz na salada Zambiquinho É o assistente Que assistente Você sabe Não faz nada Só assiste Olha aqui ó É menino Rapaz Vai Acabou demais Vai Dá Olha que bonita A salada Vai nascer Meio com o pico Eita Beleza Tá bonita Aquele negócio Eita Baba Desce no canto Da boca Olha Tem mais ali Bora Jambiquinho Eita Coisa Bonita Vixe Mas é bonito Demais Vamos lá Vamos encarar Os primeiros Peques Valeu Galera Do Viola E Fogão Que assistiu Nossos vídeos Até aqui Hoje foi um dia Especial Para mim Porque eu recebi Esses dois amigos Que eu seguia Há muito tempo Mas não conhecia Pessoalmente E hoje Eu conheci Eu gostei deles Demais Estus eles aqui Para minha casa Comemos peixe São gente Olha Da gente Certo E você Que não é Inscrito Do canal Faustinho da Roça Se inscreva Que você vai ver Que é dois pescadores Mais alegres do Brasil E você vai dar risada Que é uma beleza Um abraço De Pedro Viola Muito obrigado Vocês que assistiram Até aqui E de Faustinho da Roça E de Zé Biquinho Os dois pescadores Mais alegres do Brasil E até o próximo vídeo Tchau 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 Vai daí Mãe Tchau 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 Tchau